Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Foundation. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. E para esse vídeo, pessoal, nosso objetivo é sair dessa crise de felicidade, né? Porque a gente está com uma felicidade global de menos 22 e basicamente o pessoal está sentindo falta de religião, de casa e de roupa. Então vamos nessa, né? Eu estou construindo uma igreja por aqui, uma igreja rústica, né? Espero que ela consiga atender uma boa parte da nossa população. A gente tem a nossa outra igreja aqui, né? Que agora essa parte aqui da nossa cidade está começando a evoluir. A gente tem algumas casas por aqui. No último episódio a gente teve aquele problema aí, né? Não sei se vocês disseram algo nos comentários, mas eu estou gravando logo na sequência. Então a gente teve aquele problema das pessoas ficarem presas, né? Principalmente ali nas casas. A gente tem bastante madeira, então a gente vai ajudar alguém aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente pode ajudar? A gente pode ajudar o reino? É o reino, porque aí a gente precisa de mais aqui, né? A gente já pode, na verdade, desbloquear. Então vamos desbloquear. Então aqui para o reino, na verdade, só faltam essas duas, né? E a torre de homenagem aqui a gente já desbloqueou. Eu vou desbloquear tudo aqui, então, né? Já desbloqueamos tudo dessa parte. Aqui da questão de trabalho. A gente pode desbloquear aqui esse bônus de troca, né? E a gente ganha um bônus de troca de 20%. Então vamos ajudar aqui a questão do trabalho. Então é o povo. E aí vamos dar uma ajudinha lá, beleza? A gente já desbloqueou uma parte aqui da taverna e a cerca-viva. Falta aqui esse... Eu vou guardar para a gente desbloquear esse bônus de troca, que é sempre bom, né? Para a gente conseguir trocar mais coisas e fazer mais dinheiro, etc. Eu coloquei algum estoque, um estoque maior aqui de madeira e vou... A gente precisa designar alguém para cá, só que a gente está sem ninguém, né? Então o que a gente pode fazer? Lá na lista dos aldeões a gente pode tirar algumas pessoas, né? Aqui, por exemplo, a gente tem quatro transportadores. Eu vou tirar um. E aí eu vou colocar esse transportador para cá. Já dá uma ajuda, né? Principalmente nesses lugares onde tem quatro pessoas trabalhando. Deixa eu dar uma olhada onde mais a gente tem. Aqui eu vou tirar mais um. Assim que ele sair, a gente põe no outro ali. Vamos esperar. Promoção está disponível. Eu não vou promover ninguém, porque a gente precisa sair dessa crise aí. Beleza, mais uma pessoa saiu. Já começaram a colocar, né? Estocar madeira. O que é ótimo, porque a gente estava com um problema aqui de... De que as nossas madeireiras aqui não tinham espaço. Aqui não consegue ir para esse núcleo rústico, né? Não consegue encontrar recursos. Beleza, né? Deixa eu dar uma olhada, porque isso fica mudando muito, né? Aqui é a questão de casa. Essa pessoa aqui, né? Ela não consegue encontrar os frutos. Mas uma coisa que é estranha, né? Porque se a gente for aqui, a gente tem cinco frutos. Ou seja, é só... Só ela pegar lá, né? E aqui a gente também tem alguns frutos. Então isso aqui deve se resolver. Essas coisas são estranhas nesse jogo, né? Dá uma angústia, porque a gente não consegue resolver. Beleza, a casa eu entendo, porque a gente tem bastante gente ali. Mas como é a severidade baixa, eu vou parar de olhar isso aqui, senão a gente fica meio perturbado. Só olhando para aquilo lá, né? Nosso objetivo nesse vídeo é resolver a crise de felicidade, né? E a gente tem que esperar essa chuva passar, porque a gente está com uma... Um ferreiro ficou pronto, né? Para produzir nossas ferramentas, o que é ótimo. Demorou demais para ficar pronto esse ferreiro. A gente não tem ninguém, então vamos fazer aquele esquema, né? Eu vou tirar um carvoeiro aqui, porque carvão a gente tem muito. Vou tirar um carvoeiro e vou colocar um ferreiro aqui para ele passar a produzir essas ferramentas. Que a gente está comprando lá no mercado, né? Eu mudei, coloquei no último vídeo, eu não tinha colocado para a gente comprar. Agora a gente está comprando. Aqui por enquanto, né? Está para a gente vender acima de 250, está tranquilo. A gente está perdendo uma grana, mas eu acho que só a gente vai resolver que é a questão ali das ferramentas, né? Agora já equilibrou. A gente tem que esperar ficar pronto isso aqui, e aqui depende muito de ferramenta. Então é esperar chegar a ferramenta para a nossa igreja rústica ficar pronta. Espero que não demore muito, e espero também que essa chuva não demore para passar, né? Porque a gente está tendo uma perda aqui de 50% por conta do clima ruim. Apenas o peixe aqui é aumentado em 20, mas a gente depende muito de fruto, né? Fruto e trigo, que a gente tem bastante, né? A gente tem aqui e a gente tem nessa outra parte da nossa cidade. Então é um problema. Eu vou só mexer o microfone aqui, espero que não dê um barulho para vocês. Desculpa se deu algum barulhinho aí, mas ele está de volta. Coloquei ele um pouquinho mais perto aqui de mim. Bom, estamos perdendo bastante aqui, mas tudo bem, né? Logo mais a gente resolve isso aí. A gente pode vender umas pedras. A gente também está com pouca roupa, né? Mas é por conta também dessa crise aí que a gente teve. Isso impactou muito na gente, tanto a chuva quanto a questão das pessoas ficarem presas. Eu demorei para olhar também isso, né? E aí o negócio foi desandando. Mas está tudo certo. Vamos esperar então, né? A chuva está parando, que isso é ótimo, né? Que agora a gente já vai... Não vai ter mais impacto aqui. E aí já melhorou, né? Melhorou bem aqui, menos 6. Quer dizer, a chuva impactou também nessa felicidade da nossa população. E vamos esperar ficar pronto. A gente está perdendo muita coisa aqui, mas agora a gente vai produzir mais trigo. Espero que tudo se resolva, né? A gente tem, né? Ó, deixa eu dar um pause aqui. As pessoas não conseguem encontrar casa ali que compra os seus requisitos, né? Esse Walter aqui, ele precisa de casa que tenha tudo, né? Tenha comida. A gente tem tudo isso de comida. Aqui é fé. E esse aqui são bens, né? Vamos dar uma olhada na casa desse cidadão. Deixa eu ver se a gente consegue ir, né? Ele não vai para casa. Também é um outro problema, né? É um plebeu. Ah, ele não consegue encontrar uma casa suficiente perto do trabalho. Vamos ver o trabalho dele. Onde é? O trabalho dele é aqui, ó. Ele é um transportador, né? Ele precisaria de uma casa aqui perto. Infelizmente, as casas estão mais longe mesmo, né? A gente poderia pensar, então, em tirar esses transportadores daqui. Ou começar a pensar em comprar mais para frente esse terreno e colocar umas casas aqui. Porque aqui não tem muito como a gente fazer. O que a gente pode fazer é aproveitar esse espaço aqui. Eu vou diminuir. Para as pessoas morarem. Mas o meu medo é acontecer o que já aconteceu, né? Das pessoas ficarem presas nas suas casas. Então, vamos esperar, ver se isso vai resolver. Se não, como diz aquele ditado, né? Os incomodados que se mudem, né? Ele poderia mudar ou a gente poderia tirar ele dessa profissão. Mas uma coisa que a gente está vendo que é importante é ter esses núcleos de casas e pessoas, né? Aqui a gente tem espaço para construção. As pessoas não estão indo ali ainda, né? E vamos esperar. Aqui está quase pronto, né? A gente só precisa de ferramenta. É basicamente o que a gente precisa aqui. É só tábua, né? E tábua a gente deveria ter, né? A gente tem 58. Quer dizer, está priorizado aqui. É só a pessoa levar a tábua ali para essa torre. Aqui também. E essas outras não, né? Eu vou tirar aqui a prioridade dessas outras. Para não impactar no... É, elas já não estão priorizadas. Então, é só esperar. Menos 3 aqui. Está melhorando bem a nossa condição. A chuva também impacta muito, né? Nisso. Então, vamos aguardar aí para ver o que... O que vai rolando, né? Talvez a gente comece a trazer o Foundation a cada... Eu estou trazendo o Foundation um dia sim, um dia não, né? Pode ser que a gente traga um dia de Foundation, um dia de Cities, aí um dia de algum outro jogo, aí outro dia de Cities, e aí Foundation. Ou seja, duas vezes por semana a Foundation, ou uma vez. Né? A gente já fez bastante coisa aqui. Estamos evoluindo, né? Tem esses bugzinhos que dão uma incomodada. E vamos ver. Digam aí nos comentários se vocês acham... Que eu volto... Que eu continuo... No esquema que a gente está trazendo, né? Um dia sim, um dia não. Ou se eu trago, né? A cada 3, 4 dias o Foundation. Digam aí nos comentários o que vocês acham. Isso direciona bastante o canal também, Até os jogos que vocês gostam que eu traga e tudo mais. Mas vamos seguindo aí. A gente está perdendo uma graninha, né? Mas eu estou mais esperando. Achamos o Minério de Ouro. Isso é ótimo, né? Nesse lugar aqui. Nosso... Ele está disponível aí, né? Mas por enquanto eu vou deixar ele sem fazer nada, Porque como a gente está perdendo grana, É melhor a gente esperar um pouco E não desperdiçar esse dinheiro, né? Zeramos aqui a felicidade. Está ótimo. Zero. É... É um... É uma boa, né? Porque agora... Ó, está subindo, né? Ou seja, a gente está indo no caminho certo. O que precisa é... Essa construção, ela ficar pronta logo. Porque aí eu acho que isso vai resolver bastante a falta ali de... De igreja e etc. A gente tem as ferramentas. Imagina que as ferramentas estão sendo trazidas para cá. E para cá que a gente precisa de cinco, né? Para a nossa cabana do javali. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Agora, né? O Stone Cutter aqui está reclamando. Esse aqui, ele está reclamando, né? Que ele não tem... Não pode plantar sem... Sem zoneamento. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa pessoa e eu vou destruir esse silvicultor, né? Eu vou deixar os silvicultores um pouco mais longe da nossa cidade. A gente tem alguns. A gente tem bastante madeira. Eu acho que ele não precisa mais estar aqui. E aqui a gente pode até tirar o reflorestamento. Porque aqui ele já plantou tudo, né? Acho que não faz mais necessidade a gente ter esse cara aqui. A gente pode passar ele para um outro lugar aqui. E aí ele passa a morar para esse outro lado de cá. O que é muito interessante, né? Acho que a gente até pode colocar um reflorestamento nesse espaço aqui. E aí a gente põe uma pessoa para trabalhar ali. Até porque aqui a gente vai extrair todas essas árvores desse lado de cá. E aí mais para frente, assim que a gente resolver essa questão de ferramentas, eu construo ali. Vamos dar um pause de novo, né? Aqui é o cara da casa. Esse aqui está dizendo que o stonecutter dele está lotado. Ou seja, a gente pode colocar alguns lugares para estocar pedra. Aqui a gente não precisa. Aqui não é, né? Eu vou colocar pedra nesse... Em um desses espaços aqui. A gente está com muita madeira estocada, né? Nesses lugares. A gente tinha que ter agora um estoque de pedra. Senão a gente pode deixar do jeito que está. Esse armazém aqui, a gente está armazenando pedra, né? Então está ótimo, né? E ferramenta, então eu vou mudar aqui de ferramenta para pedra. Imagino que agora a gente... Ele leve essas pedras para lá. E aí eu vou dar uma paradinha de olhar nisso aí. E vamos aguardar. Ficou pronta aqui a nossa igreja? Olha, falta só duas tábuas. E tábuas a gente tem, né? Não é possível. Tábuas a gente está lotado, né? Ou a gente deveria estar a noventa e três tábuas. E aí, acabando isso, a gente conseguiu desbloquear algumas coisas, né? O mosteiro aqui. E a oficina aqui do construtor para eles fazerem vitrais. O que é ótimo, né? Eu vou desbloquear o mosteiro. Ele vai ajudar bastante a gente na questão religiosa. E além disso, a gente vai desbloquear o jardim de ervas. Já vou desbloquear. Já vou desbloquear a produção de vinho. E o apiário. E isso aqui. Fica faltando só a estátua do monge. Que a gente vai precisar de 100 de esplendor. Vai demorar bastante. E a gente vai precisar de 10 monges, né? Então vamos... Vamos com calma aí. Mas a gente já desbloqueou bastante coisa por aqui. A gente desbloqueou, né? Falta esse bônus de troca. Que a gente precisa de 20 aqui. A gente poderia dar uma olhada aqui, ó. A gente não tem nenhuma missão. Tinha aparecido aí, né? Um emissário aqui que tá... Vamos ver o que ele vai querer. Peixe, né? Peixe a gente tem. Então a gente pode mais uma vez aqui ajudar, né? O povo. Pra gente... A gente ganha mais 10 ali. E vamos mandar embora esses peixes. Entregue. Tá feito. Com isso, imagino que a gente consiga desbloquear esse bônus de troca. Perfeito. Já desbloqueamos quase tudo, né? Falta a cerca-viva só desse lado de cá. E desse outro lado falta esse bônus de troca aqui que a gente não desbloqueou. Eu não sei se esse bônus ele vai com o tempo, né? Olha, ele fica disponível a cada 200 dias. Isso ajuda bastante, né? A gente fazer grana. Então é bom a gente sempre ir fazendo isso. Conforme a gente vai vendendo lá, né? Pras nossas pessoas. Pros nossos vizinhos. Promoção disponível. Vou esperar um pouco, né? Não tô a fim de gastar. Aqui ficou pronto, então. A nossa... Aqui cabem 50. Nesse outro espaço aqui cabem mais 80, né? Então são 130. E nessa igreja de cá cabem mais 28. Ainda a gente precisa de mais espaço, né? E aí um problema da nossa felicidade lá que eu tô pensando aqui é que a gente promoveu muita gente, né? Na outra vez. E essas pessoas têm necessidade principalmente de igreja. Então a gente pode... Acho que se a gente aumentar essa nossa igreja de cá... Eu queria colocar algumas coisas que não precisassem de ferramentas. Mas imagino que todas elas precisam. Tudo aqui precisa de pelo menos 5. Aqui são 2, né? 2 e 2. Então vamos fazer aqui a pedra. Porque pedra a gente tem muita. Aqui tem umas casas. Temos que tomar cuidado, né? Ali pra... Eu vou colocar, então, algumas partes dessas por aqui. Aqui imagino já que a gente vai conseguir aumentar algumas pessoas, né? Na nossa igreja aqui. Aqui poderia ter mais uma torre. Um pouquinho mais alta. Com uma dessa. Vamos ver isso ficando pronto. Se a gente consegue... Com isso a gente consegue atender lá as nossas... O nosso desejo ali. São 14 só agora que estão com falta disso, né? O resto é comida. Comida a gente vai resolver porque a gente teve aquele problema, né? Da chuva e etc. Mas agora a gente tá colhendo, né? Alguns frutos. A gente tem o coletador aqui. A gente tem os nossos transportadores. A gente deveria... Estamos vendendo aqui no mercado. Esse outro mercado aqui. Vamos dar uma olhada, né? A gente tá vendendo pão. A gente tá vendendo peixe. A gente tá vendendo roupa, queijo. A gente tá vendendo tudo aqui. Frutos também. Então, acho que, né? Conseguimos sair em partes aí, né? Da nossa... Daquela situação. Tô vendo aqui, né? Olhando... É... Apenas a comida ali que não tá descendo. O número ali de aldeões que tem falta, né? Mas eu acho que isso é questão de tempo. Da gente conseguir resolver. A nossa cabana aqui ficou pronta. Vou designar mais um cara aqui pra pegar os javalis. Mas a gente tá perdendo muito dinheiro, né? Então, o que eu vou fazer, na verdade, é... No comércio, eu vou parar de comprar ferramentas. Vou deixar sem comércio por enquanto. A gente pode dar uma olhada. A gente tem muita madeira e tábuas, né? Tem alguém que compra tábuas? Se comprar... Esse cara aqui compra tábuas. Então, a gente pode vender todas as tábuas acima de 100. A gente já tá vendendo, na verdade, né? Acima de 50, ou seja... Tá estranho isso aqui porque deveria tá... A gente só tá fazendo 37. A gente poderia tá fazendo mais, né? Pedras a gente tem, né? 206 e pedras lapidadas. A gente tem bastante. Esse cara aqui compra pedras lapidadas. Então, vamos aqui no comércio. Também estamos vendendo pedras lapidadas. E aqui tá com 77. 77, ou seja... Mais um erro aí, né? Que a gente deveria... Deveria tá vendendo normalmente essas pedras. O nosso estoque deveria ser só de 30 e não de 79, né? Vamos continuar aqui. O que mais que a gente... A gente tem muito. Carvão e lúpulo. Carvão tem alguém que compra? Esse cara vende. Carvão ninguém compra, né? Então, o que sobra é o lúpulo. Lúpulo também não. Esse cara aqui compra peixe. Esse compra arma. Vamos dar uma olhada quantas armas a gente tem. Barris a gente tem 13. A gente tem 44 armas. Então, bora vender que eles pagam muito por arma. Armas eu vou vender quase que tudo que a gente tem aqui de arma. Eu tô comprando, né? A gente deveria vender tudo acima de 15. Vamos ver se isso vai fazer com que a gente ganhe mais dinheiro aqui. Então, o ideal é que aqui fique 15. Aqui, né? Fique ali o número que a gente falou de... De ferro não, desculpa. Ferro a gente não precisa. De... O que que era? De pedras lapidadas, né? Pedras lapidadas deveriam ser 30. Então, vamos aguardar aí pra ver se... Já estamos fazendo um pouco mais de grana, né? Mas saímos aí da... Pequena crise ali. As madeireiras estão cheias, né? Porque todos os estoques aqui estão cheios. O que a gente poderia fazer é colocar mais uma... Fabricação ali de... De tábuas, né? Porque tábuas a gente tem bastante. 124. Na verdade, a gente nem precisa, né? Acho que esse número tá bom. A gente não precisa de mais madeireiros. Agora é só resolver. Já tá sendo resolvida basicamente a questão da... Da igreja, né? Já foi... Acho que com esse módulo aqui que a gente vai fazer, a gente vai alcançar 120 fiéis. Assim que ficar pronto... Imagino que essa torre dê mais alguns. E aí a gente vê se é necessário mais, né? Se for, a gente constrói mais. As casas não tem muito jeito. A gente tem que esperar aí as pessoas construírem as casas. Eu vou colocar nesses... Esse espaço aqui já tá, na verdade, né? As pessoas que não estão... Aqui também tem espaço. Esse meio aqui o pessoal tá construindo. Vamos abrir um pouquinho mais pra cá. E aqui também tá cheio de espaço, né? É só o pessoal vir morar, né? Pra esse lado aqui não tem muito como. Aqui a gente fez algumas casas, né? A gente pode colocar um pouquinho mais por aqui. Aqui eu acho que falta um poço, né? Que aí pode ser isso que tá impactando aqui também na felicidade de alguns. Então vamos colocar um poço pro lado de cá. Poço é sempre bom, né? A gente perdeu um pouquinho de população, mas tá tudo certo. Estamos perdendo um pouquinho de grana, de receita aqui, porque a gente tá com custo alto na nossa igreja. Na nossa igreja, ó. Na nossa cidade. Na nossa vila dos fulanos. Mas esse número vai, né? Ele sobe e desce de acordo com o que a gente vende lá no... No comércio, né? O que é estranho é ter tanta tábua, sendo que a gente tá vendendo tábua aqui no recurso comercial, né? Ou a gente deveria vender. Deveria vender tudo acima de 50 pra cá, né? Pra esse cidadão aqui, pra Northbury. Mas beleza, tá habilitado. É coisa que a gente não tem muito controle aqui no jogo. Só esperar ficar pronto. Imagino que falta só... Só as tábuas chegarem, né? Os nossos construtores levarem pra lá. E vamos aguardar aí. O cara já tá indo ali, né? Já tá levando. Falta só o cara construir. Aí ele construindo isso aqui já vai... A gente já vai conseguir, pelo menos, melhorar mais um pouco aqui. E tem a questão da roupa, né? A roupa, a gente tava com muita roupa. E eu preciso ver se a gente não acabou vendendo. Ó, a gente tá vendendo tudo acima de 113. Eu vou parar de vender por enquanto. E vamos ver se a gente consegue produzir essas roupas, né? A gente tem alguns alfaiates. Um alfaiate aqui foi embora. O que a gente pode... Deve ser isso, né? A gente tá com pouco alfaiate. Mas o que é estranho, né? Essa alfai... Essa cabana do tecelão, na verdade, ela produz pano em troca de lã. A gente só tá com um. E quantos panos a gente tem? A gente só tem um. Ou seja, a gente precisa de mais de produções... De produção de pano, né? Esse minerador aqui, esse pedreiro, eu vou tirar. Vou tirar dois, que a gente tem bastante pedra. E eu vou colocar mais uma pessoa pra trabalhar aqui. Essa alfaiataria, né? A gente tem um pano, tá produzindo roupa nas duas. Podia ficar igual no Banishad, né? Que fica marcado aquele iconezinho do que... O que tá faltando, né? Vamos pegar mais umas ovelhinhas aqui. Não sei se isso adianta. O trigo tá certo. Fazendeiro aqui também, nessa outra de trigo, também tá certo. A gente só produz um pano ou a gente produz... Dois. Vamos dar uma olhada quantas cabanas do tecelão a gente tem aqui, né? Isso é importante pra gente ver. Cabana do... A gente só tem uma cabana do tecelão. Então eu vou construir mais uma. O ideal seria que ela ficasse mais próxima, essa cabana do tecelão. Ela ficasse mais próxima das residências, né? Pra não ter problema do pessoal reclamando ali de... De morar longe do trabalho e etc. Então vamos colocar um tecelão pro lado de cá. Eu vou colocar ali bem em cima desse morro. Só quero ver onde que é a entrada desse negócio pra não dar problema, né? Beleza. É aqui. Vamos colocar essa cabana do tecelão aí. Que aí ele vai pegar... As lãs, né? Que são daqui. Ele... É um pouco longe, mas tá tudo certo. O importante, ó. 61 felicidade, né? Melhoramos muito aí. A gente agora tá com uma igreja, né? Que cabe aqui 120 nessa igreja rústica. Mais 50, ou seja, 170. E essa outra igreja é mais 28. Então, né? 198 aí, se eu tô fazendo as contas certas. Não vou promover ninguém ainda. 5 aldeões, né? Apenas ali com... Que estão sentindo falta. Eu espero que esse número caia ali. O número de pessoas ali são 7 que estão sentindo falta de casa, né? Eu imagino que são essas pessoas... Esses cidadinos, né? Que eles precisam de casas melhores. E além disso, são as pessoas que estão sentindo falta ali de roupa que a gente tá resolvendo agora construindo mais um tecelão, né? Porque a gente tem bastante ovelha. A gente tem uma só fazenda de ovelha ou a gente tem duas? Que a gente poderia pensar em fazer um outro núcleo, né? Pra cá. Aproveitar, né? Que as pessoas estão aqui, etc. Acho que eu vou fazer isso. Já pensar num futuro, né? Porque tá muito longe as roupas daqui, né? Então, pra cá, a gente vai colocar... Uma fazenda de ovelhas, né? Ela diminui ali a... A qualidade, né? Do solo, etc. Então, vamos ver onde... Aqui a gente pode colocar essa fazenda de ovelha pro lado de cá. A gente pode pôr um tecelão por aqui. Esse aqui ele não diminui, né? A gente põe aqui nesse caminhozinho aqui. Aí a minha ideia era fazer um cercado, né? Começar a fazer umas coisas melhores. E além dele, a gente vai precisar do nosso alfaiate, né? Vou colocar esse alfaiate pra cá. A roupa, se sobrar, a gente vende, né? As entradas são pra cá. Vamos colocar aqui, então. Então, vai estar próximo das casas aqui. Só esse que vai estar um pouco longe, né? Mas não tem problema. E aí vamos esperar, então, agora. Mas a nossa felicidade de 64, né? Saímos daquela crise lá de felicidades. Então, fica aí um... Um tutorialzinho pra vocês, né? Uma ajuda de como sair, né? De como sair, né? Como melhorar a felicidade da vila, né? Fica de olho, principalmente, nas promoções, né? Se você promoveu as pessoas a servos, a plebeu e cidadino, eles têm necessidades religiosas de comida melhor e de residência melhor. Então, isso aí é muito importante ficar esperto pra isso. Se você aumenta muito a sua população, você tem que ter mais igreja, principalmente. Então, eu coloquei, né? Aumentei a nossa igreja e fiz mais uma igreja aqui. Além da nossa igreja tradicional mesmo, que fica pro lado de cá. Além disso, né? A gente tem que... A gente passou ali por uma crise, né? Por conta da chuva. A chuva, então, né? A gente acabou produzindo muito menos trigo. Ficamos, então, com uma crise de comida, porque o frutos também. Ou seja, nesses momentos, vale a pena investir em mais pescadores. Talvez eu tivesse tido que fazer mais alguns pescadores, né? Porque a gente tem alguns polos aqui pra pescar. Então, né? Ficar de olho nisso. Então, pescadores, quando tiver chuva, é a melhor forma de pegar comida. E ficar esperto, né? Conforme for crescendo, aumentar as coisas que a gente produz. A gente ficou com pouco tecelão, né? A gente só tinha um tecelão, porque o outro provavelmente saiu. E aí, a gente não produzia pano. E aí, sem pano, a gente não produzia roupa. Agora, a gente já tá com 24 roupas aqui. Tá melhorando, ó. Apenas cinco estão com essa necessidade. Dá uma olhada se nos mercados a gente tá vendendo. Nesse mercado a gente tá. No mercado aqui de cima, a gente tem roupa. Só falta a pessoa pegar, né? Trazer essas roupas pra lá. E nesse outro mercado, a gente também tem roupa, né? Só não tá em estoque. Mas imagino que logo mais, ó. Já chegaram, né? Mal chegou e eles já vendem, né? Então tá... Tá tudo certo. 82 de felicidades, né? Não chegamos aos 99, mas tá próximo, né? Imagino que logo mais essa questão de roupa vai ser resolvida. E a questão de igreja, talvez se a gente aumentar essa ou essa daqui, já vai resolver, né? Essa aqui, a gente tem só quatro frequentadores, né? Eu não sei se nessa igreja quem frequenta são outras pessoas. Deixa eu dar uma olhada. Fornece fé, né? Apenas isso que ele diz. Eu não sei se é uma... Fé não existe fé diferente, né? Aqui no jogo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais um espaço nessa igreja aqui. Vou colocar mais um módulo. Imagino que colocando um módulozinho à parte aqui, né? A gente consiga já... Aumentar o tamanho dessa nossa igreja. Vou colocar um outro pra esse lado de cá. Vamos editar aqui. Aí eu vou aumentar também. Mesma coisa que a gente fez. Tomando cuidado ali pra gente não fechar nada, né? Vou colocar mais uma porta aqui. Se der, né? É, aqui acho que não dá pra pôr porta. Só nesse outro espaço. Deixa eu ver se tem algum outro tipo de entrada, né? Acho que não. Vamos colocar então uma lápide. É, porta dá pra colocar aqui atrás, né? Estranho. Mas vamos colocar então essa porta ali. Só na torre mesmo, né? Se outros espaços não dá. E aí aqui na nossa igreja, né? Tomar muito cuidado, porque da outra vez a gente fez besteira. Eu queria dar uma olhada nos módulos aqui. Se tem a porta em algum lugar, ó. Essa porta aqui eu vou demolir. E eu vou colocar uma porta correta, né? Porque aquela porta ficou por fora lá. A gente fez num lugar meio estranho essa nossa igreja, né? Que ela acabou que ficou feia, etc. Eu penso num futuro, quando a gente estiver produzindo muito mais coisa, a gente poder fazer outras... Dar uma melhorada, né? Nela. Mas aqui tá tudo certo. Então eu coloquei mais um espaço. E aqui... O ideal seria se a gente conseguisse mover, né? Igual tem nos seats, que a gente move toda uma construção pra um outro lugar, né? Mas imagino que aqui não vai dar. Vou mandar o pessoal cortar essas outras árvores aqui. Aqui, né? A gente tá com algumas madeireiras, né? Essa madeireira aqui tá cheia porque, né? Tá o limite aqui. A gente já atingiu. E as outras pessoas não conseguem encontrar uma casa ideal pra eles. Mas é porque eu imagino que eles sejam... Eles são aldeões, né? E ele é um tecelão, né? Deixa eu dar uma olhada no local de trabalho, né? Esse tecelão aqui, ele tá dizendo que a casa dele tá muito longe. Imagino que a casa dele tá pra cá. A gente tirou algumas casas daqui, né? Acho que aqui, ó... Pode ser que caiba nesse lugar que a gente não tem mais extração. Que, aliás, a gente pode colocar pra extrair esse pedaço. E só ver se não tem nada de... De comida aqui pra gente extrair, né? A gente só vai extrair aquelas árvores dali. A gente pode colocar uma zona residencial pra cá, ó. Eu acho que é aqui. E aí a gente manda extrair essa árvore de cá. Eu acho que, tendo esse espaço aqui, ó... Que ele é um espaço bom, né? Tá com uma boa valorização do terreno aqui, ó. Muito alto. Talvez aqui a gente consiga construir mais alguma casa. Vamos ver se vai dar certo, né? Espero que dê, que essas pessoas consigam, né? Já melhorou, porque eles já foram lá construir. Só falta a Lauren aqui. Vamos dar uma olhada, Lauren. Lauren é uma padeira que ela também trabalha aqui próximo, né? Nossa, ela trabalha do lado, né? Onde é a casa dela? Tem como a gente ver? Ou ela tá sem casa, né? Ela é aldeão também. E não consegue encontrar uma casa próxima. Vamos esperar um pouquinho. Eu imagino que isso vai resolver logo mais. Essas outras aqui, ela vai e volta, né? Porque é o caso lá do nosso feirante que vem de javali, né? Dificilmente chega. Mas, ó, já conseguimos que as pessoas voltassem, né? Pra nossa cidade. Então, já temos novos aldeões. Vamos dar uma olhada aqui, então, nos trabalhadores. Temos um desempregado. A gente, né? Precisa de um alfaiate. Que a gente perdeu, né? Então, a gente tá... Que é aquele novo alfaiate, na verdade. Que ele vai ficar... Nem sei onde ele vai ficar. São três por aqui, né? Ótimo, né? A gente vai produzir bastante roupa. Coletor, né? A gente poderia aumentar mais um aqui. Mas a gente precisa esperar chegar as pessoas. Mais um tecelão, né? Que a gente tá sem nenhum lá. Onde a gente construiu. Produtor de leite. Quer dizer, a gente tá com uma demanda aí por... Por trabalhadores, né? O que eu vou fazer? Eu vou olhar as pessoas que trabalham nessas pedreiras. E vou diminuir um pouquinho, né? Onde tem três, né? Três ou quatro, a gente pode diminuir. Nesse celeiro, eu vou tirar uma pessoa. Desse outro celeiro, eu vou tirar mais uma. Desse outro celeiro, eu vou tirar outra. Desse aqui. Vamos tirar todo... Pelo menos uma pessoa. De cada espaço que cabe muita gente. Lenhador também, que a gente tem muita madeira. A gente não tem necessidade. Vou deixar só um. Nesse outro, né? A gente... Deixa eu fechar tudo aqui só pra... Nessa outra, a gente tira mais uma pessoa. Nessa... A oficina do construtor, eu vou tirar uma também. Porque a gente não tá construindo mais muita coisa. E agora, quantas pessoas a gente ficou desempregada, né? A gente ficou com bastante. Então, vamos lá. O importante é... Ter uma pessoa lá pra ser minerador. Ter um pastor. Ter um produtor de leite. Porque foram pessoas que foram... Que abandonaram, né? Nossa vila. Ter um tecelão. Aqui a gente já tá com todo mundo, né? O tecelão, como a gente tava com essa demanda de roupa, né? Que a gente já resolveu. A gente nem precisa colocar mais uma pessoa lá. Mas eu vou dar uma olhada aqui. O que mais a gente poderia colocar? Ferreiro também a gente não precisa... Se bem que ferreiro é bom, né? Porque o ferreiro produz... Ferramenta, né? E ferramenta é muito útil. A gente tem... A gente não tá produzindo muito. O minerador lá da jazida de mármore não é tão necessário. Porque a gente tá estocando, etc. Queijaria é importante porque é comida, né? Comida nunca é demais, né? Se faltar, a gente... Se sobrar, a gente vende. A pessoa tá saindo, né? Por conta de felicidade lá. Essa aqui, né? Nem dá pra gente clicar mais nela. Mas resolvemos, pessoal. Saímos daquela situação, né? Que tava complicado. Resolvemos ali, né? A gente tem algumas pessoas que estão dizendo que o local de trabalho tá cheio. Não conseguem encontrar mais recursos aqui, né? No celeiro. Núcleo rústico, que são as cervejas, né? Mas as cervejas a gente tá produzindo, né? É que demora. O processo de fermentação aí não é... Não é rápido, né? Aqui a gente tá... Tá extraindo, né? Esse... Essa comida de cá. Eu só preciso ver se a gente colocou... Aqui é o lúpulo, né? Que a gente faz. O pessoal tá colhendo. E a gente precisa lá da nossa cervejaria. Que ela fica aqui por perto. Nem me lembro onde a gente colocou a nossa cervejaria. Deixa eu dar uma olhada. Aqui é a casa. Aqui é a serraria. Eu acho que tá aqui, né? Nossa cervejaria. A gente tem trigo, lúpulo e água. Beleza. A gente tem... Tá com bastante, né? Trigo a gente tem bastante, mas eu ainda acho que a gente precisa de mais trigo. Então, pro próximo vídeo, se a gente precisa começar a fazer mais dinheiro aqui, né? Ter uma receita maior pra gente comprar mais um espaço. Provavelmente aqui. Pra começar a pensar em fazer mais trigo. Ou a gente usa, né? Pro lado de cá. A gente começa a fazer pra cá trigo. E começar a expandir nossa cidade. Quem sabe construir o mosteiro em breve. Mas é isso, pessoal. Digam aí nos comentários se vocês gostaram, né? Da... Desse jogo, né? Dessa nossa jogatina aqui. Conseguimos sair, então, né? Daquela crise de infelicidade, né? Que a gente tava tendo. E fica aí as dicas pra vocês. E digam aí se vocês querem que a gente continue, né? Essa série trazendo um dia sim, um dia não. Se vocês acham que ela pode ser um pouco mais espaçada. Se vocês preferem vídeos menores, né? Tô fazendo vídeos de 30, 40 minutos de Foundation. Digam aí nos comentários. E aí, se puderem deixar o like. Se não se inscreveram no canal, puderem se inscrever. Ajuda bastante. Obrigado a todo mundo. A gente passou de 100 inscritos, né? Nem pensava em passar. Nem chegar em 100, né? Então, agora é rumo aos mil aí. Vamos ver se um dia a gente chega lá. Mas obrigado por terem assistido, então, pessoal. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.